Música Beleza galera? A gente a partir de hoje vai começar uma série de vídeos Mostrando para vocês a nossa visita A fábrica da Gauss em Curitiba Nesse primeiro vídeo A gente vai falar um pouco Sobre a área de desenvolvimento Onde a gente vai poder Mostrar para vocês Como é que funciona Por dentro da fábrica Beleza? Aham Olha só Fala chefe Vocês estão bons? Bons demais A gente está aqui em Curitiba E a gente está na fábrica Gauss em Curitiba Excelente E aí pessoal Tudo bem? Sejam bem vindos a Gauss Isso aí galera A gente vai registrar algumas imagens para vocês aqui Um pouco aqui Da fábrica Alguns setores Alguma coisinha para vocês E posteriormente A gente vai fazer uma live hoje Às 20 horas E a gente vai pôr alguns trechinhos Dessa live Depois no vídeo Para vocês também Com o link Do canal TecGauss Para vocês depois acessarem A live na íntegra Tá bom? Brasil Bora lá Belezura? Vem comigo Vamos entrar Que nem o Mas o que? Olha só Quem não se sente bem Excepcionado Mas que lindo É muito amor né? É muito amor envolvido Olha só Olha que bacana Os produtos que vocês já estão acostumados aí A ver na oficina Com os carinhos clássicos aí Que belezinha O pessoal nem gosta né? Não nem gosta Gosta que não Olha que show de bola Ele tava viajando Eu não sei se você já Muito bacana Show de bola É isso aí Bora lá Bom galera A gente tá começando esse vídeo aqui pra vocês No setor Tudo começa É aqui que o embrião é formado É aqui que a informação é Adquirida Processada Pra começar Tudo A gente vai começar então aqui com Olha lá Rapaz O mesmo Guilherme Vai lá Vai lá Ele bater um papo com você Fala Guilherme Beleza rapaziada Bom É isso aí Então aqui no setor de produtos Como o Silvio já mencionou É aqui onde tudo começa O desenvolvimento de todas as peças da Gauss São iniciadas aqui no setor de produtos Como que isso acontece? Seja através de uma solicitação de um cliente Através do nosso suporte técnico Através de uma solicitação de um representante Que ele fez uma análise do mercado junto com os seus clientes Seja através de uma análise de frota Uma análise de mercado Enfim São várias fontes que a gente tem Pra fazer o desenvolvimento de um determinado produto Análise de um concorrente Enfim São várias formas Então a gente vai Recebe essa demanda Analisa Verifica as informações do produto Características técnicas E vai atrás de uma amostra de referência Pra poder fazer o desenvolvimento desse produto Tudo parte Todas as peças da Gauss São desenvolvidas a partir de amostras originais de referência Então a gente adquire esse produto E vai fazendo o desenvolvimento dele Como que isso acontece? A gente recebe a amostra Levanta as principais informações Reúne informações de demanda De mercado Custo Porque a gente precisa reunir todas as informações Pra poder passar isso pra engenharia E é ela que vai dar continuidade no processo de desenvolvimento Com uma demanda Com um target específico Ela vai em busca do desenvolvimento Seja através do desenvolvimento aqui interno Mesmo Ou Isso através de buscas com fornecedores Lá fora Então é essas as informações Que a gente passa aqui Pro pessoal dar continuidade No desenvolvimento lá depois Maravilha galera Isso é muito importante Vocês Podem prestar atenção O que ele frisou ali Eles atendem também No caso a demanda De acordo com a necessidade Você que consome a peça No final da linha Se você quer uma peça Bacana Feita pela Gauss Você tem que chegar Na loja Pedir O lojista Pede pro distribuidor O distribuidor Entre em contato com eles Pra eles desenvolverem a peça Então sempre começa O fim da linha Ou seja Você quer a peça Beleza Não tem Você pede pro lojista Que pede pro distribuidor Que É pra ressaltar o tão É aqui Pra ser produzida Muita gente fala Por que a Gauss Não fabrica essa peça Ou aquela peça Porque você não pediu Entendeu? É o quanto é importante A opinião do reparador Exatamente Então o que acontece Muitas vezes Se tiver bastante pedido De uma determinada peça Eles podem até chegar A esse desenvolvimento E poder produzir pra você É isso que o senhor O frisou É muito importante Essa demanda A gente recebe Através do nosso suporte técnico É bem isso que o senhor falou Uma vez Duas vezes Três vezes A gente começa Começa a ficar batido O produto Já recebe E já começa a dar Andamento No outro momento Desse produto Que a gente sabe Que o mercado Tá precisando Exatamente É uma indústria Que tem um portfólio De milhares de produtos Então se você Um consumidor final Usuário Não chegar A informação até eles Eles vão saber Que você quer Determinar o produto Não vão desenvolver Tecnicamente falando Depende de você Muitas vezes Para desenvolver Um produto É uma gama muito grande De produtos Então a gente Tá rastreando aqui Mas algumas coisas Acabam fugindo E o mercado Precisa contribuir Faz essas informações Para que a gente possa Desenvolver o produto É isso aí É só manter contato Ou suporte técnico Que nem no caso Também você Com certeza Através do suporte técnico Também eles vão ver Necessidade de desenvolvimento A informação vai chegar Até nós E tudo começa aqui E também no final Após o desenvolvimento Do produto Também A gente retorna Retorna as informações Aquilo que a gente Abriu Previamente A gente vai conferir Receber esse produto Aqui desenvolvido Para efetuar O desenvolvimento Da campanha De um folder Específico Para fazer a divulgação Desse produto Juntamente com o marketing Então a gente Tá bem atrelado Junto com o marketing Com a engenharia Então a gente faz Recebe essas informações Prepara A melhor forma De divulgar isso também Porque a gente precisa Que o conteúdo chegue Que o produto chegue Com o conteúdo Com todas as informações possíveis Aplicação detalhada Códigos específicos Alguns detalhes Se o produto tem algum Então a gente precisa Dar todas as informações Para o mercado O produto Para o mais simples Que possa parecer Ele envolve Muitos setores Envolve muito desenvolvimento Envolve um montão de gente Um montão de equipamento De software De um caramba 4 Para chegar até você Todas as informações Com qualidade Informação Preço É aqui que a gente Vai disponibilizar também Para o mercado Isso aí Show Obrigado viu Guilherme Valeu Dá uma ordem Fora esses projetos comuns Que nós trabalhamos Que são os projetos de dia a dia De alta demanda Temos projetos especiais Para clientes específicos Como O nosso Já 054 Esse é um regulador Deixa eu só abrir ele aqui Eletromecânico Eletromecânico Onde ele Trabalha com Chaveamentos Certo Isso é para um mercado Muito específico Onde trabalha Num circuito de 6 volts Então aqui Então aqui a gente já tem um projeto Sinterizado nosso Onde ele É completamente diferente Do outro Do outro Eletromecânico aqui Vamos ver lá no projeto Já é um sistema evoluído Exatamente Um sistema totalmente eletrônico Então ali Podemos ver o step by step dele Porém com a estética original Exatamente Conta bastante Na área de restauração E colecionismo Esse é o foco do nosso cliente Então assim Ele segue exatamente A estética do original Porém internamente O coração dele É totalmente eletrônico Sensacional A placa fica ali Sim, sim Já colocou um sistema moderno Porém com a estética original Exatamente Aquela coisa né Evolução é gauss Que sensacional E o acabamento ficou perfeito Olha que show de bola É, a gente não tem Uma pecinha Totalmente montada Mas No projeto sinterizado Podemos ver Que ele tem Exatamente o mesmo aspecto Do original É, a gente não tem Exatamente o mesmo aspecto Exatamente o mesmo tempo Exatamente o mesmo pagamento Exatamente o mesmo local E aí Exatamente o mesmo